Pessoal, então, agora nós vamos falar sobre a estrutura organizacional do plano, o plano de atendimento à emergência. Então, aqui, nessa etapa, a gente vai entender um pouco o que contempla dentro do plano com relação a responsabilidades, pensando nas funções. Então, qual que é a expectativa, o que o plano determinou, por exemplo, para o gerente da planta, para o engenheiro de processo. Então, a gente vai entender isso dentro do plano de vocês. A estrutura organizacional do plano, para dar resposta rápida e eficaz em um caso de acidentes, em caso de acidentes, é preciso organizar todos os colaboradores da usina em equipes de emergência. Os mesmos devem conhecer suas funções dentro do plano, o sistema de desencadeamento da emergência e, bem como, os recursos de proteção e atuação. Bom, eu quero chamar sua atenção aqui para você conhecer, no mínimo, no mínimo, muito bem a sua atribuição dentro do plano. Nós não vamos entrar aqui de forma detalhada em cada etapa do plano, porque senão nós teríamos que falar de todas as funções. Então, eu quero te convidar a acessar o plano de emergência e verificar qual é a sua atribuição dentro desse plano. De repente, você vai falar, não, mas eu já sei. Então, só confere. Faça uma revisão, cheque se está coerente a sua atribuição dentro desse plano. E, se você não tem esse conhecimento, procure o líder da sua brigada, procure o responsável pelo plano e procure entender isso com ele. Então, é muito possível que você tenha funções que você não lembra ou que você não sabe. E ter esse alinhamento vai fazer toda a diferença para que a gente possa realmente dar o atendimento devido em situações de sinistro, de ocorrências. Outro ponto que também não podemos deixar de falar é da importância dos simulados. Vamos fazer o simulado, se envolver nos simulados, levar esse simulado a sério como se fosse real, para que se um dia vier a acontecer, e esperamos, é claro, que isso nunca aconteça, nós estejamos, de fato, preparados. Então, aqui nós vamos ver um pouco sobre essa estrutura. Então, a estrutura e atribuição em horário administrativo, o horário tradicional, o horário diurno. Então, a seguir, está apresentada na figura 43, a estrutura organizacional do PAI, do plano de atendimento e emergência. Então, nós temos aqui o chefe da emergência, quem é o chefe da emergência? O diretor e o presidente. Quem é o suplente, o gestor de operações, ou o gestor de manutenção, ou o técnico especializado de operação? Então, notem que já tem aqui um suplente para essas pessoas, e assim funciona para todos os casos. Quem é a equipe de comunicação? O gestor operacional, ou o gestor de manutenção, ou o gestor de explotação? Então, notem que aqui também tem, claramente, os cargos, a gente sabe aqui identificar. Você que conhece os cargos, sabe até o nome dessas pessoas. Então, fica fácil de nós identificarmos aqui as responsabilidades dentro do plano. E, novamente, reforço, faça uma avaliação, pegue o plano, estude ele, para que você tenha conhecimento claro daquilo que faz parte da sua atribuição. Dando continuidade, nós falamos aqui da primeira brigada e a segunda brigada. Quem é a primeira brigada? Técnicos 1, 2 e 3 da operação, 1, 2 e 3 de química, técnicos em química, no caso, meio ambiente, segurança do trabalho. E, aqui, novamente, na brigada 2, os cargos. Quem é o responsável, quem são as pessoas responsáveis pela evacuação da área? O que é a evacuação da área? Aquele time que está preparado para orientar as pessoas a saírem do local, a pegarem a rota de fuga, conhecem a rota de fuga, conhecem o ponto de encontro. Tem a planta clara na cabeça e consegue orientar as pessoas. Você precisa, se você é um brigadista, ter esse entendimento, ter essa compreensão. E o primeiro socorro, as pessoas responsáveis aqui também. E aqui, a equipe de apoio, também temos os cargos aqui e os colaboradores contratados, as empresas prestadoras de serviço. Inclusive, sempre importante você verificar, a empresa, no caso, verificar se os prestadores de serviço possuem compreensão do plano de emergência. Se eles também sabem o que fazer, para onde ir, se existem líderes de abandono para esses prestadores de serviço. Você quer ver cenários onde eu já me deparei e com situações onde isso foi esquecido? Parada de fábrica. Então, no final do ano, a gente vai fazer uma manutenção maior e temos ali, sei lá, vou pegar um exemplo que eu já vivenciei. A fábrica tem 200 funcionários, mas na parada a gente chega a ter 500 pessoas aqui dentro. E nós não falamos, não detalhamos, não tem integração, mas não detalhamos, não criamos outros líderes de abandono para tirar essas pessoas da fábrica em uma situação de sinistro. E isso é essencial. Todas as pessoas que colocam o pé na fábrica, elas precisam ter conhecimento do plano de emergência. O exemplo de que, se não for feito isso, nós temos diversas pessoas perdendo a vida, é a história. Quando nós vemos o passado e as ocorrências que nós já tivemos aqui no Brasil e em outros países, não ter um plano de emergência robusto, pessoas treinadas, rotas de fugas claras, treinamentos sendo realizados com constância, nós já sabemos o resultado. Infelizmente o resultado é pessoas se ferindo em situações de emergência. Então que nós possamos aqui fazer diferente, que nós possamos realmente encarar isso como algo realmente importante, porque é importante, não olhar para isso simplesmente como um procedimento a mais, mas como algo que trata sobre vida. Isso é sobre vida e não é simplesmente sobre atender um requisito legal, uma norma. É muito mais do que isso. Então eu quero te convidar a fazer parte e encarar isso como deve ser encarado. Muito bom. Pelo continuidade, em toda e qualquer situação anormal que ocorra nas instalações ou durante a operação da UTE, Termo Pernambuco, os colaboradores, o colaborador ou prestador de serviço que presenciar tal fato deve imediatamente comunicar à sala de controle. Então isso aqui a gente sabe bem claro, tem isso muito claro, sabemos disso, que essa comunicação à sala de controle deve ser essencial e primordial. No âmbito dessa estrutura organizacional, as atribuições e responsabilidades pertinentes aos diversos níveis de hierarquia ou hierárquicos estão apresentados a seguir. Então aqui está o endereço onde você vai encontrar dentro do plano. Nós não vamos abrir o plano aqui dessa vez, fizemos isso no treinamento anterior, passado, acho que é um ou dois anos atrás, mas dessa vez essa responsabilidade vai ficar com vocês. Então, passando por uma estrutura no horário que foge do horário tradicional, então ali no horário, não é horário administrativo, nos turnos, nós temos uma estrutura bem menor, até porque o número de colaboradores nesses horários, vocês sabem melhor do que eu, ele é menor. Então nós temos aqui o chefe de emergência, a primeira brigada, os vigilantes que passam, dá um apoio, importante que esse vigilante tenha conhecimento disso, que ele possa contribuir e um apoio a brigada de emergência, também sendo feito aqui pelo vigilante, pela segurança patrimonial. E da mesma maneira, fica aqui o endereço para você checar lá no seu plano a sua atribuição e verificar aí, ou até mesmo para treinar essas pessoas com relação às atribuições deles. Um fluxograma de acionamento, então em toda e qualquer situação anormal que ocorra nas instalações ou durante a operação da Termo, o colaborador ou prestador de serviço que presenciar tal fato deve de imediato comunicar à sala de controle, as comunicações devem ser realizadas sempre via telefone ou rádio, e dependendo da gravidade da situação apresentada, ser acionado o alarme. Então não adianta de sair aí acionando botulha de alarme, não é esse o fluxo, aciona primeiro via rádio ou telefone, e aí se for realmente necessário, a gente passa para uma segunda etapa. Tá bom? Então é importante entender isso. A figura 45 apresenta o fluxo, então temos um fluxo aí específico, está dentro do PAI novamente, nós deixamos aqui mastigadinho, então o endereço aí é só abrir lá e verificar, e você tem tempo para fazer isso dentro desse período de treinamento. Bom, falamos aqui do controle de programa da brigada, a brigada de emergência, ela precisa se reunir. Os brigadistas precisam ter uma reunião mensal, seguindo a orientação do plano de atendimento de emergência de vocês. Os membros da brigada de emergência deverão se reunir anualmente para discutir os seguintes temas. Então, uma vez por ano, nós teremos a função de cada membro da brigada, então vai ser feita essa discussão, condições dos equipamentos de combate a incêndio, então o equipamento de discussão está em boas condições, proposta de ações corretivas para itens detectados nas inspeções, atualizações das técnicas e táticas de combate ao controle à emergência, por isso que nós fazemos o treinamento, a alteração ou mudança do quadro efetivo da brigada e outros assuntos de interesse. As reuniões ordinárias deverão ser coordenadas pela gerência do processo de QSSMA e na sua ausência pelo chefe da brigada de emergência. Esta reunião poderá ser realizada juntamente com os membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, com registro em ata. As reuniões extraordinárias. As reuniões extraordinárias, elas devem acontecer após a coerência de uma emergência ou quando identificada uma situação de risco eminente. Deverá ser feita uma reunião extraordinária para discussão e providenciar e providências a serem tomadas com registro em ata. Simulados. Então, para assegurar a eficiência das ações de combate à emergência, serão realizados simulados periódicos, conforme o programa definido e registrado do documento. Vocês também têm um documento, que é o PQ Termop S23, que fala dos simulados. Quais são os simulados que vocês devem fazer no ano. Então, lembre-se disso. Membro da brigada, pelo menos uma vez por mês se reunir. O seu plano, ele pede uma vez anual, uma vez por ano aqui. Mas, você tem reuniões da CIPA mensais. E, de repente, nessa mesma reunião, faz muito sentido termos os membros da brigada participando com assuntos que são coerentes à questão de combate e a princípio de incêndio. Ok, senhores. Então, nós vamos fechando por aqui. Vou concluir essa etapa e a gente volta para falar de chuveiros automáticos e os splinklers. Na verdade, os splinklers, que são os chuveiros automáticos. Tá bom? Até lá.